Nosso programa tá maravilhoso, né? Agora vamos chamar a próxima matéria. H.L. Pônex, que vai mostrar pra gente um novo episódio. É com vocês! Olá! Está no ar o Cultura em Movimento, o seu jornal cultural. Buscas sobre livros de Machado de Assis disparam nos Estados Unidos após post de TikTok. O livro Memórias Póstumas de Brascubas, de Machado de Assis, disparou em buscas nos Estados Unidos nos últimos dias, segundo dados coletados da ferramenta Google Trends. Isso se deu após a influenciadora Kourtney Novak viralizar o aplicativo TikToker ao dizer que a obra do escritor brasileiro virou seu livro favorito. E Rebeca Andrade ganha sua própria versão da boneca Barbie em edição que comemora Estrelas do Esporte. A ginasta brasileira ganhou sua própria versão da boneca Barbie e está entre as nove atletas homenageadas da fabricante de brinquedos Mattel. O Ministério da Cultura celebra a ampliação do alcance do audiovisual brasileiro no exterior, no Festival de Cannes, que terminou no último dia 25, na França, com a cerimônia de anúncio dos vencedores, incluindo o ganhador da Palma de Ouro. Como está a saúde mental da classe artística? Entrevistamos Felipe Cardarelli, psicólogo, mestre em saúde, esquizoanalista e especialista em ansiedade sobre a atual situação da saúde mental em artistas e agentes da cultura. Temos uma pauta muito importante para poder conversar com você, que é artista, que é a situação da saúde mental. Um exemplo disso é um dos clipes que foi produzido por Lady Gaga, o 911, mas que no final a gente consegue compreender o que é esse 911, que é um medicamento que a Lady Gaga precisa tomar. Então, quando a gente fala do cuidado com a saúde mental, a gente está falando um impacto também nessa produção artística. e por isso que eu não poderia ter trazido ninguém mais importante para a nossa cartela do que um psicólogo. É um prazer enorme estar aqui, poder falar sobre esse assunto tão importante. Eu acho que, de fato, a gente precisa falar sobre saúde mental, especialmente para os artistas. É muito importante. Às vezes a gente banaliza esse tema. Então, o que você pode falar para a gente sobre isso? A gente já vive num país onde a cultura não é tão valorizada como poderia ser ou deveria ser. E aí você põe mais essa situação toda da pandemia. Então, você imagina a carga mental que esse artista, que já estava ali com uma certa dificuldade, quais as questões ali que passaram. Então, isso tudo gera um desgaste, uma ansiedade muito grande. E a gente viu essa ansiedade, essa depressão, aumentar na população especial no Brasil. Hoje o Brasil está lá entre os quarto lugar dos países com maiores questões de saúde mental. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu acho que a questão financeira a gente não pode subestimar. Eu queria te perguntar onde está a humanidade atrás disso. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa assim, de que muitas vezes o artista, então, ele precisou se reinventar. E isso tem um lado bom, é uma faca de dois gumes. Tem um lado bom de você se reinventar e ser criativo, mas tem um lado que não é tão bom. Pode ser bastante ansiógina. E tem uma perda importante. Você tem uma troca muito mais fundamental. A troca da música, a troca das palmas, a troca da energia. E aí, onde que então entra a psicologia, esse olhar humano? É muito importante, sim, que a gente entenda que existem impactos diretos de hábitos que, muitas vezes, o artista tem dificuldade de estabelecer. Por exemplo, um sono regular. Então, isso é uma dificuldade. Quando você fragiliza esse ponto, você fica mais suscetível. A alimentação adequada. A prática de exercícios físicos. E a psicologia tem um papel nisso, seja através da psicoterapia individual, para ouvir o que está falando. O que essa pessoa tem a dizer. como que ela está pensando na vida dela. É para a gente tirar esse bicho papão da sala. O que o pessoal fala? Ah, eu vou no psicólogo porque eu sou doido, né? E todo artista é doido, né? Então, assim, vamos tirar um pouquinho esse estigma. O que você pode falar para a gente dessa perspectiva? Eu acho que o primeiro ponto, é bem importante o que você diz assim, né? A arte é muito potente. Por outro lado, nem tudo que é terapêutico, como a arte pode ser, é terapia. Isso é muito importante. Acho que a fala que você tem que mais frisar é nem tudo que é terapêutico é terapia. Terapia, eu acho que é um grande instrumento para você se conhecer, né? Eu acho que um ponto muito importante de dizer é que, assim, fazer terapia exige, sim, coragem. Meu amigo é psicólogo. Eu converso com ele 24 horas por dia. Eu estou tendo uma terapia? Eu não estou... Como é que é isso? Não, você precisa ter uma pessoa, um psicoterapeuta, um psicólogo, para fazer o seu processo de terapia. Eu tenho muito a te agradecer. Espero que a gente consiga colocar aí outros assuntos para a gente debater. E já te convido para voltar muito em breve. Eu fico muito feliz com a possibilidade de estar aqui batendo esse papo com você e fico muito feliz de poder voltar aqui no futuro. Tchau, tchau. Eu sou o Marco Veloso e essas foram as notícias do seu Jornal Cultural. Meu Deus do céu, gente. Quem é? Opa, bom dia. Entrega para o Paulo. Amigo, eu vou abrir o portão e você sobe a entrega, tá? Tchau. Ah, pronto. Não vou subir, não. Não vou, não. Não vou, não. Oh, meu Deus. Quem é? Ô, Paulo. Falar com você. Não abriu, não. Não abriu? Abriu, não. Olha aí se vai abrir. Abriu? Não, rapaz. Falar com você. Não abriu, viu? Tu acha que você vai ter que descer aqui para pegar a sacanagem, hein? Oh, meu Deus do céu. Esse portão é cheio de problema. Estou descendo aí. Tá bom? Estou descendo aí. Falou. Não, falou. Estou te esperando aqui. Falou. Queria você andar de escada, senhor? O que é isso aí, rapaz? Ô, rapaz, me desculpa a demora, viu? Tu não estava lá em cima, eu correria cheia de coisa para fazer. Opa, não. O que é isso? Não tem problema, não. Deixa eu só tirar uma foto aqui, rapaz. Aqui, ó. Certinho, viu? Obrigadão mesmo, viu, Paulo? Obrigado demais, viu? Falou. Com Deus aí, viu? Ô, cara, gente boa, velho. Falando de serra, dia inteiro bater em Nidon vai ter que subir três andares caras. Falando de serra, rapaz. Olá, pessoal. Bem-vindo novamente ao quadro Cia Moreira, Moda, Beleza e Estilo. E hoje nós viemos falar sobre a novidade queridinha das mulheres que está virando a febre do momento. Alongamento de unhas. Vem comigo. Bom dia, Fabi. Tudo bom, querido? E hoje nós viemos ver essa profissional maravilhosa com reconhecimento internacional, a Fabiola Turati. Vamos com a gente? Vem comigo. Vem comigo. Então, tem 11 anos que eu trabalho na cidade de Ribeirão Preto com todas as técnicas de alongamento. Sou pioneira na técnica de fibras. E em muito tempo de trabalho eu comecei a ter muita dor do lixamento das técnicas mais rígidas como o acrílico, como a fibra. E eu conheci essa técnica ao qual eu tinha extremo preconceito por ser uma unha pronta, né? Certo. E hoje você acredita que ela é 100% gel? Essa técnica é speed gel ou soft gel. É uma unha express para 90 minutos você sair pronta até uma hora, às vezes, dependendo do que vai ser feito. Por ter a mesma durabilidade de todas as outras técnicas, até 30 dias elas estão amando por ser muito mais rápida. Ai, que tudo. Então hoje eu vou fazer as linhas, gente. Vamos comigo fazer as linhas? Vamos lá. Fabiola, eu percebi que essa unha é diferente das outras que eu colocava antes. Eu vi que você colocou um talquinho. Por quê? Esse talco, ele é para fazer hoje a técnica da manicura russa, que é uma técnica de remoção da cutícula e o talco, ele é para deixar justamente mais sequinho para a broca poder correr, né? Sim. E aí nós não usamos o alicate mais e hoje a gente já pode fazer essa remoção da cutícula antes do procedimento. Facilita bastante. Aqui uma mão feita já, depois eu vou fazer essa, mas olha o resultado. Fica incrível, não dói. Tô passada. Uma nova mulher, vamos fazer a gente? Mas e agora, Geri, é para lá ou é para cá? Olha, sua flor, só, ó, ó, ó. Tá vindo ali, ó. Tá vindo, o som tá vindo de lá, né? Tá vindo de lá, é. Ai, rei. O que tá acontecendo aqui? Tava o encontro de tradições culinárias, é o que a moça falou, entendeu? Ah, encontro, encontro isso mesmo. E tem a festa do padroeiro. A festa do padroeiro, quem que é o padroeiro? São Bartolomeu, né? Ah, por isso que chama São Bartolomeu Cidade. Ah, é o padroeiro. O padroeiro é seu nome. Sandra. O que você faz aqui, o que você vende? Como é que é isso? Menino, eu faço esses doces maravilhosos que é de São Bartolomeu. Aqui é o tapa. Tapa? Ai, meu Deus, não dói não? Não. Ele é a rapinha do tacho, colimã. Que delícia. Contra uma coisa, a sua família, senhora, já faz doce há mais tempo? Então, uns 80 anos. Minha mãe tá com 84. Nossa. Minha mãe já fabricava com o pai dela, solteiro. E aqui em São Bartolomeu é forte essa tradição? É forte. A Goiabada é tombada pelo patrimônio. Olha, você vê. Que maravilha. Peraí, peraí, explica o negócio. Como é que é tombada? Esse jeito é derrubar todo o chão? Não, ela virou patrimônio e material. Aí ela é tombada. A gente hoje tem uma associação da DAF. Ah, sim. E aqui são vários produtores. Mas cada um faz o seu. Muito legal, gente. Viu? Vão trabalhar junto. Até a tradição não tem mais. Mas tem, isso. Viu? Tem um jeito de fazer as coisas que é próprio daqui, né? Sim. Viu? Cada um faz um jeito. Põe um pouco de açúcar a mais, outro banho a mais. Geralmente vai ter que ser o descontrole de qualidade, que eu vou ter que provar de cada um para saber a diferença. É, vai ser. Não tem, tá babado não, mãe. Vai tomar banho no açúcar, você vai dar. Bom. Ô, senhora minha, muito obrigado, então. Parabéns. Nossa, Geri, quanta coisa legal que a gente ouviu lá, né? É, é, é. Eu vi que você comeu um doce quase todo da festa. Ai, Geri, não fala isso não, que você também comeu, tá? Eu comi só um pouquinho, seu filho. Só um pouquinho. Tá, não, mas é isso, meu. Aqui, mas é porque é muito gostoso, meu. E a gente descobriu, gente, a gente descobriu que São Bartolomeu foi um soldado, mas não descobriu ainda se ele é protetor de queio, entendeu? Isso aí a gente deixa pra vocês descobrindo depois e conta pra gente. É, não é? A gente não, é, deixa que a gente descobriu, a gente vai fazer o serviço todo. É, isso mesmo. A gente tem mais doce pra comer. É verdade. Fala, moçada, tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio do Papo Franco. E hoje a gente vai conversar com um amigo meu, um ativista cultural, Léo Dovalho. E aí, Léo, bem-vindo. Conta pra gente agora, então, como é que é o seu rolê aqui em BH. Eu tenho uma mitologia na minha história. Que mamãe é cantora, papai é guitarrista, se conheceram no palco, se apaixonaram, casaram em três meses. Fazia parte da banda Superson 70, tocaram na Superson C&A, banda Suflávia, enfim. Várias bandas baile que antigamente tinham, né? Banda baile, pra quem não tem referência, era a banda que ficava oito horas tocando música, né? Nos bailinhos, nos clubes e tudo mais. E aí, um dia, no meio do show, ela começou a sentir uma dor muito forte e achar que ia morrer. Fui pro hospital lá em Labras Novas, parou o show em Labras Novas. Fui pro hospital falando, doutor, eu vou morrer, né? Aí o médico falando, nossa, ela tá parindo. Então, assim, mamãe é residente aqui. Família da mãe toda é de artista. E a família do meu pai, dos dois irmãos do meu pai, tio Oliveira e tio Jurandir, eles só fundaram os agitadores, a primeira banda de rock de Minas Gerais. O que você gosta de fazer aqui? Eu gosto muito de enrolar o Centro Cultural, o Biblioteca, o Noturno no Museu, um evento que eu não perco o ano nenhum, o cinema. A gente tem o cinema Humberto Mauro, que é gratuito, a galera não sabe que pode entrar na Palácio das Artes, entrar numa sala de cinema pra assistir filme, assim, filme muito bom, saca? Aí tem lá o baile lá do Serra, tem a... Sabe? Então, eu acho que a gente só... São manifestações culturais diferentes, né? Extremamente diferentes. E rola o de você fazer. Exato. Aqui não tem nada que a galera vira pra você e fala, não, o Serro queiro, você não vai no pagode novo. Você consegue, porque eu vou lá na Lagoinha, depois da Lagoinha, eu tô lá no Taquaria, Taquaria, eu tô descendo, eu vou pro Veracruz, depois eu venho pro Centro, eu paro lá no Barreiro, sabe? Só que eu acho que o problema é de brasileiro, né? É essa síndrome de vira-lata. Tem que achar que o Belo Horizonte, nossa, o hip-hop de São Paulo é muito... Cara, você já foi no Viador de São Tereza. FIT, FIT, são peixes mais internacionais, né? FIT de quadrinho, a gente tinha a maior biblioteca da América Latina, cara. Entendeu? E a galera fica, ah não, eu vou no CCXP. Cara, FIT de graça, você entra ali. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo do Fala Papai BH. Hoje eu estou aqui no Parque do Anabara. Como é, Gabriel? Para o período de férias, o Parque do Anabara, graças a Deus, está de portas abertas para todos os visitantes. O parque totalmente pronto para atender. Todos os brinquedos com check-list em dia. E também nós teremos alguns eventos para a última semana que teremos. Só que isso é uma surpresa para o público. Nós vamos divulgar mais pra frente aí. Isso não pode falar, né? É, não, não. Por enquanto não. Isso é um segredo. Acompanhando nossas redes, você vai saber o que nós teremos aí. Ó, que top. Então, ó, nas férias agora aproveita e vem para o Parque do Anabara. O Gabriel já falou aqui que está tudo garantido, segurança, comodidade, tem lanchinho também. O Parque do Anabara, o Parque da Família, é o parque que está fazendo as suas férias uma maravilha. É isso mesmo. Estão todos convidados, vem correndo. Vamos aqui aonde? Nela. Vai contar um pouquinho sobre a história da Roda Gigante. A Mirage, ela tem uma história muito bacana porque antes dela chegar aqui ao parque, o parque ele era considerado um parque pequeno, de interior, vamos dizer assim, que não tinham grandes brinquedos. Brinquedos de grande porte que você poderia ver do outro lado da lagoa. Então, era um sonho para o diretor do parque, o Reinaldo Pereira, trazer um brinquedo de grande porte que realmente mostrasse a grandiosidade do Parque do Anabara. E aí, surgiu a ideia de a gente inaugurar e fundar essa Roda Gigante, a Mirage, uma Roda Gigante de 36 metros de altura. Na época, em 2010, ela ganhou o título da segunda maior Roda Gigante da América Latina de Gondalus. Então, foi um marco muito grande para a gente, o divisor de águas do Parque do Anabara. E hoje, é um cartão postal de Belo Horizonte e acredito que todo mundo gosta bastante dela, né? Porque a vista daqui é maravilhosa. É lindo demais, gente! É muito alto, mas é lindo! E também o Gabriel falar da segurança que é a Roda Gigante, né? Estamos aqui tranquilos, gravando numa boa. É muito seguro. Sim, sim. Não só a Roda Gigante, mas todos os brinquedos do parque são bastante seguros. Nós temos manutenção diária neles. Nós temos uma equipe de manutenção altamente qualificada de mais de 30 pessoas que estão aqui no parque diariamente. Para prestar esse serviço de manutenção e tem uma rotina diária também, um checklist. Enfim, podem ficar tranquilos que a segurança aqui é garantida.